Agora tá gravando. Agora tá gravando. Bom, Paulo, se recebessem reforma, eu e minha filha Aline. Olha que igrejinha linda. O outro aqui começa às oito horas da noite. São José dos Binhais. São José dos Binhais. O dia ainda tá claro. Vinte para as oito. O dia ainda tá clarinho. Só mato. Peço a vocês que é demanda, que se inscreva no meu canal. Se receber sem reforma, dê seu joinha. Agora vou fazer uma sessão de vídeos. Antes eu só postava postava áudio. pregações. Né? Agora eu tô fazendo vídeo. Vai começar 2019 fazendo vídeo. Deus abençoe vocês. Daqui a pouco vai começar o culto. Falta 15 minutos pra começar o culto. Deus abençoe a todos.